Enquanto dois grandes representantes do reino animal estavam em guerra, uma força mutante foi responsável por decidir o duelo. Vamos acabar com isso! O Pato estava vencendo o Tubarão por 2x1 dentro de casa, mas o time adversário estava pressionando forte e levava muito perigo nos minutos finais. É isso que o goleiro Jean Valverine invocou seus superpoderes para fazer esse golaço da sua própria área. Ele nem precisou dominar, mandou de primeira mesmo lá de trás e a bola caiu perfeitamente dentro do gol. Um gol de cinema do goleiro do Pato que garantiu a importante vitória na estreia da LNF. O Jean mostrou todo o seu lado Valverine e fica com o prêmio Gol Salapro dessa semana.